Canal Sinuquim do Recanto Música 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 Canal Sinuquim do Recanto Música 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 Riscar de matar, vamos arriscar Fazer beijo Eu vou voltar a descontar, festeira Guilherme Manel, direto para o pé de mão Canal Sinuquim do Recanto Esse é o nosso canal, gente Nosso foco é o comércio do Recanto da Zema China chegando no estabelecimento É, mas essa bem... é forte, mas é... Você vai narrar aqui o jogo? Ei, Seu China, estou passando aqui na frente Dá uma presença aqui na frente Seu China do Recanto da Zema, nosso amigo Você mexe com o que mesmo? A geração, o que é propaganda turca A tua loja A empresa de frizzinha, rapaz, a despostou Que nós está tendo, viu? Cervejeiro É o China Não é perto da verra, mas eu tenho forte no Pedro, né? Carilho Na defesa ainda De Jonathan Santos Que temos uma série baita De verdade Como se saltam A gente começa o perder Segundo A gente começa Cervejeiro Pai Que ouve ele Queceksin Também Que Cuze Gabriel Que Forte Quanto solved I é vai ter bem, hein o meu monstro se bora de longe quase todos errou, mano tudo espera ver a esta, mano pô, deixa eu sair de um jeito, hein errou até aí a sexta, a bala pro outro rapaz, o jogo foi rápido o jogo foi rápido 4 minutos e 21 segundos até terminando o jogo ai ficou fácil você viu nem 20 minutos o jogo foi rápido